Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha Mais 4 itens limiteds aqui, beleza? Galera, meu canal do zap vai tá na descrição do vídeo aí, beleza? É canal de notificação, quem quiser concorrer a 400 Robrux, galera É só você tá virando membro aqui por 1,99 Você vai estar ajudando o canal e vai tá concorrendo aí todo mês aí Quando nós atingir as metas Galera, vou tá mostrando os itens aqui e vou falar as missão, beleza? Ó, esse item aqui tá disponível agora, quem entra as cópias? Esse aqui tá disponível, quem entra as cópias? Esse aqui tá disponível 3 mil cópias Tem esse outro aqui que ainda tem cópia lá Eu vou tá falando as missão aí pra vocês, beleza, galera? Ó, galera, é o seguinte, vou tá falando as missão aqui A mochila, galera, é o seguinte, o que você vai ter que fazer? Coletar 10 mil Rainbow Berries, galera É aquelas frutinhas que tem lá pelo mapa É só tá coletando lá a galera que vai tá contando Se você já jogou esse jogo, galera, vai ser bem mais fácil pra você Você vai ter todas as áreas liberadas e você vai conseguir pegar os itens de boa Ó, a boia, galera, é o seguinte O que você vai ter que fazer pra pegar a boinha aqui, ó Você vai ter que comprar 50 Rainbow Cores Que é o quê? Os eggs, galera, os ovos lá, beleza? Você vai ter que tá comprando aí 50 desses ovos específicos aí, beleza? Tem as áreas específicas, você tem que tá indo nas áreas lá, beleza? Eu não tenho todas as áreas liberadas, então não tem como mostrar pra vocês Mas se você jogou e pegou todos os itens aqui nesse mapa Vai ser mais fácil pra vocês O cabelo, galera, é o seguinte O cabelo, o que você vai ter que fazer pra pegar ele? Envelhecer 5 dos seus animais de estimação para adultos, galera Então se você já tem os pets, já jogou e já tiver adulto Você só vai entrar e vai ganhar, com certeza, galera Beleza? E o chapéu, galera, é o seguinte O chapéu, você vai ter que comprar 125 ovos, galera Comprando 125 ovos, você já vai tá liberando o chapéu É só você ir na máquina lá, galera No começo aqui, ó É nesse jogo aqui, galera Nesse jogo aqui Ia sair só dois itens Que era essa boia e o cabelo Mas chegou a mochila E tem o chapéu lá, beleza? Que é esse chapéu aqui Então, galera, no começo ali Quando você spawna, tem a máquina ali E as missões tá ali Essas missões que eu expliquei pra vocês Galera, é só entrar lá e tá olhando lá Pra ver o que vocês tem que fazer Mas é isso aí que eu expliquei Galera, que nem eu falei pra vocês Se vocês tem o mapa liberado Vai ser muito mais fácil pra vocês Agora, se você não jogou aí, vai ser difícil Se você já jogou, já liberou todas as áreas Vai ser bem fácil pra você tá pegando esses itens aí Beleza, pessoal? Então é isso, galera Vou tá deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau